Elas são de Bela Vista, aí eu mudei elas para a Hidrolândia, só que elas vão voltar para a Bela Vista. Elas não vão ficar em Hidrolândia não. O Tenente Martins está me dizendo aqui que essas meninas, uma delas até mentiu o nome. Vamos ver essas meninas aí, armadas lá em Bela Vista. Verdadeiros farrapos humanos, corpos frágeis e franzinos por conta do craque, que conhecem bem as celas da delegacia. Marisete Novaes dos Santos, de 22 anos, e uma adolescente de 17, foram presas em flagrante, na cidade de Bela Vista de Goiás, a 51 quilômetros da capital. As duas carregavam esta bolsa, onde estavam escondidos o revólver calibre .38 e 24 munições. A dupla foi vista pulando o muro e arrombando esta casa, onde mora um pedreiro. Logo, as duas saíram daqui com um revólver, e a polícia acredita que elas conhecessem bem o local. Pelo menos a adolescente, de 17 anos, frequentaria direto a casa. Quando ela frequenta a casa desse senhor, com o objetivo de ter relações sexuais com ele, e em troca disso, ele dá algum dinheiro para ela, para que ela possa manter o vício de consumo e de craque. Na delegacia, visivelmente drogadas, as garotas tiraram sarro da polícia. Imagina se esse policial prendesse um quilo de maconhas e ia trazer eles, e ia trazer o prefeito equipado. O dono da casa também pode se enrolar. Então, logo que ele chega, a gente vai conduzir a delegacia também. É, a gente fala, faz, até os caras pegando essas menininhas novas. Tá difícil, viu? Olha, vamos encerrar o programa aqui. Eu quero...